Os policiais militares de Seara Amirim estavam realizando patrulhamentos de rotina no conjunto João de Barro. E lá naquela localidade, existem algumas residências abandonadas. E claro, esses locais são usados por indivíduos para esconder alguns materiais. Os policiais sabem dessa situação e foram até uma casa abandonada naquela região. Os militares, ao chegarem nas proximidades de uma residência conhecida, por sempre ter material entorpecente, produtos de furtos e roubos, os guerreiros, ao se aproximarem, perceberam um conjunto de pessoas nas proximidades daquela residência. E quando a polícia militar estava se aproximando, os indivíduos começaram a correr desesperadamente pelas ruas do conjunto. Os policiais foram até a residência e lá foi encontrado duas armas calibre 12 industriais e também uma arma calibre 38 artesanal. O material que foi encontrado dentro da residência, que é conhecida pelos policiais, por os usuários de drogas irem para lá usar entorpecentes ou até mesmo deixar entorpecentes, o material foi apresentado na delegacia de plantão Zona Norte.